Boa noite pessoal, um colega do canal, um inscrito, ele perguntou, jogou uma dúvida para a gente com relação ao soprador dessa estação de solda, ele falou, mas demorou 6 minutos para soldar um componente, demorou muito tempo, essa estação é fraca, olha pessoal, eu até coloquei no vídeo lá, que eu coloquei uma temperatura bem baixa, que foi justamente para que? Para preservar o chip, eu não queria estragar o chip, não gosto de jogar muito calor em cima da peça, então normalmente eu boto uma temperatura bem no limite mesmo de fusão da solda, fico um pouco mais de tempo em cima da peça, mas eu sei que eu vou de soldar a peça com segurança, eu normalmente eu trabalho assim, tá pessoal, mas como é dúvida, né, e é bom pessoal sanar essas dúvidas, saber se realmente é isso mesmo, se ela de solda, ou se ela não é eficiente, então eu vou sanar essa dúvida agora, tá, então o que eu vou fazer aqui pessoal, eu estou com a minha estação aqui, ó, primeiro eu vou mostrar o máximo que ela chega, tá pessoal, ó, ela pode chegar a 480 graus, tá, eu vou botar 450 só para não ficar o máximo, tá, pouca coisa menos, eu vou deixar ela chegar a 450 graus, e aí eu vou dessoldar ela bem quente, a 450 graus, vocês vão ver que a velocidade é, para dessoldar vai ser muito maior, tá bom pessoal, então tá aqui, ó, tá 450 graus, o fluxo dela tá no máximo, tá, ela chega a 480, mas eu estou botando 450 só por uma questão de segurança, eu não gosto de sobrecarregar os aparelhos sem necessidade, mas como é para tirar a dúvida de um colega, eu vou fazer isso com o meu aparelho aqui, tá, então já estou com ela quase que no máximo aqui, pouca coisa abaixo do máximo, só por questão de preservar o aparelho, tá, e é pouca diferença, então vamos lá, deixa eu ver se ela já está bem quente, tá, mas eu vou esperar um pouco mais ainda, bom, vou mostrando enquanto está aquecendo, vou mostrando aqui para vocês qual é o componente que eu vou te soldar, tá, no caso, deixa eu botar aqui a lupa, eu vou te soldar esse chip aqui pessoal, tá, posso escolher um outro de menor massa, né, esse aqui tem uma massa um pouco razoável, né, ele é um chip mediano, esse daqui ia demorar bem mais, com certeza, né, esse aqui um pouquinho mais, então eu escolhi esse daqui, ou a gente pode pegar um componente menor, por enquanto eu vou pegar esse daqui, tá, então vamos lá, perceba o tempo que vai levar, viu pessoal, ó, já soldou, vocês viram que rápido, já soldou, o componente está aqui, ó, na minha mão, vou escolher outro, vou pegar um menorzinho agora, tá, vou pegar esse daqui, ó, por que que eu não gosto de temperatura tão alta assim, pessoal, você sobrecarrega muito o chip, entendeu, a chance de você estragar o chip é grande, como essa placa aqui é uma placa que eu escolhi, ó, já soldou, ó, está na minha mão aqui, estão vendo na lupa, ó, perceberam como é bem mais rápido, pessoal, mas eu não gosto, tá, o motivo pelo qual eu não, é, eu não fiz o primeiro filme assim, é justamente porque eu não gosto de usar tanta temperatura, mas vocês viram que ela é de solda, ela tem vazão para isso quando precisa, eu já regulei a estação para 370, que é a temperatura que eu costumo usar, nessa temperatura ele demora realmente, você fica lá uns 6 minutos em cima da peça, sabe, aquecendo, mas eu tenho certeza que eu não estou sobrecarregando o componente, entendeu, pessoal, do que usar um calor tão grande assim, mas vocês viram, ó, está provado que ele dissolve, tá, então, é, eu acho que agora eu consegui sanar a dúvida do colega aí, se você chamar ele no calor, ou seja, se você pedir realmente temperatura, ela vai demandar, né, eu joguei 450 graus ali, e vocês viram que ela é de solda, ó, está aqui, os dois componentes, tá, então, ela é de solda, sim, se quiser ela é de solda rápido, é que eu, pessoalmente, eu não gosto, tá, mas está aí o vídeo para sanar a dúvida do pessoal, tá bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, um abraço e até a próxima.